E começou a contagem regressiva Em novembro é a partida pra alegria geral Chegou a hora de fazer democracia Com Renan é um novo dia no cenário nacional E começou a contagem regressiva Em novembro é a partida pra alegria geral Chegou a hora de fazer democracia Com Renan é um novo dia no cenário nacional Renan Calheiros vai! Vai ser, vai ser A voz ativa Defendendo os direitos do povo ao Renan Calheiros vai! Vai ser, vai ser O deputado, constituinte Consciente de sua missão Pra acontecer só depende de você Vote Renan, PMDB Pra acontecer só depende de você Vote futuro, PMDB Pra acontecer só depende de você Vote Renan, PMDB E começou a contagem regressiva Em novembro é a partida pra alegria geral Chegou a hora de fazer democracia Com Renan é um novo dia no cenário nacional Renan Calheiros vai! Vai ser, vai ser A voz ativa Defendendo os direitos do povo ao Renan Calheiros vai! Vai ser, vai ser O deputado, constituinte Consciente, consciente de sua missão Pra acontecer só depende de você Vote Renan, PMDB Pra acontecer só depende de você Vote futuro, PMDB Pra acontecer só depende de você Vote futuro, PMDB Vote futuro, PMDB Pois amendo! Pode acontecer só depende de você Vote outro enhancement Vote Renan, PMDB Pode acontecer só depende de você Conceinte Para acontecer só depende de você Pra acontecer só depende of the way what the pueden do I так va Voteのありがとうございました Venan bull Sa compensate A voz V Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.